Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Era a tarde mais longe de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde tão tarde que o meu corpo tardando não adormecia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te aconteça e o meu corpo te guarde. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza se isto que sinto é amor ou se é tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a tarde mais bela de todas as tardes que me acontecia. Amém. 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 Pedro Freitas então amigo acontece aos melhores Manel Moura dos Santos Pedro pá tens de estar animado acontece, tu és um miúdo, tens muito tempo à tua frente, isto não correu bem tu sabes isso, nós sabemos todos isso não é? e portanto não vamos a termos sobre isso há só uma coisa que tu devias ter tido um bocadinho de cuidado tu és muito novo és um miúdo este poema exigia que tu tivesses mais 10 anos para ser mais autêntico aquilo que tu disseste estás convicto mas não és autêntico porque falta-te idade estás a ver? idade, não viveste nada disto falta-te idade tens que escolher alguma coisa que a gente ouça e perceba isto é alguma coisa a ver com ele e este não tinha independentemente dos enganos mas tu és muito novo e és um miúdo cheio de valor outros dias melhores virão força cuca já estava ali com a lágrima no canto do olho eu adoro a Arito Santos é uma escolha fantástica a escolha deste poeta é um poeta muito forte mas realmente o que o Manel diz é verdade nós por exemplo no fado não podemos cantar nada que nós não vivemos porque quando nós realmente vivemos aquilo conseguimos passar outra emoção mas nós não conseguimos nas audições sentimos a tua emoção e acho que tu tens uma forma muito boa de clamar mas pronto hoje estavas nervoso e nós percebemos isso não interessa o que interessa é que tu continues sempre porque tu tens talento toda a gente sabe isso continua a fazer isto porque isto é maravilhoso continua a fazer isto é claro que o Pedro vai continuar aliás eu adorava que vocês tivessem assistido ao ensaio porque foi muito bom e foi comovente aqui no direto não correu tão bem mas o ensaio foi maravilhoso é uma pena vocês não terem podido assistir Daniela para começar quando eu andava a fazer ginástica como disse há pouco eu... calma podes perguntar à minha mãe isto acontecia-me várias vezes eu esquecia-me sempre das coreografias e depois tentava improvisar mas depois não conseguia as pontuações porque tinha que haver certos movimentos ou então eras a única que estava bem não era em grupo era individual neste caso obviamente não podias improvisar porque era um poema que já existe concordo em relação ao peso emocional do poema que escolheste mas há uma coisa que eu tenho de dizer tu tens uma coragem enorme em declamar porque é uma coisa dificílima de fazer e tu és tão novo e escolheste fazer uma coisa que muitas pessoas não... se calhar até nem sabem apreciar e eu senti a energia que tu tinhas eu sei que tu vais conseguir fazer isto bem quando tiveres a oportunidade de fazer bem outra vez parabéns aquilo que vi, gostei Tanças Olá Pedro digo-te uma coisa Pedro nós só conseguimos apreciar os bons momentos quando temos momentos maus e hoje não te correu muito bem e para mim ao contrário do que posso pensar é extremamente doloroso estar a ver uma pessoa num palco e não estar a correr bem porque eu sei quando acontece a mim é pá custa-me imenso e a uma certa altura eu estava a sofrer contigo ainda por cima tenho pena que a Daniela não tenha visto a audição que foi maravilhoso e lembra-te isto é uma maratona e é preciso correr mal para quando corre mal nós vamos trabalhar mais e a seguir partimos tudo Pedro eu não devia fazer isto mas tenho que dar um abraço porque é pá custou-me tanto ver-te Pedro Pedro Freitas Pedro promete-nos que se houver outro God Talent que voltarás a tentar prometo-me está prometido Pedro Freitas mas isto também não acabou porque está nas mãos do público não é? para levar o Pedro Freitas à final só precisa de usar a sua arte em comunicar através do 760-100-805 760-100-805 o Pedro Freitas ainda tem a oportunidade de chegar à final estão aqui a ligar e a votar no Pedro até já Pedro gostou deste vídeo? então subscreva já o novo canal oficial do God Talent Portugal no YouTube até já Pedro perché am dlatego o Never Land todo mundo o teu santo todo mundo eu que acho todo mundo eu que amigos o teu Obrigado.